Com o treinador Marola, Marola, a expectativa para essa grande final da Copa M10 aqui com a equipe de Forna Moda na cidade do Riacho? Muito boa, Fabio, muito boa, a expectativa é excelente, nossa equipe concentrada para outra final. Se Deus quiser sair com o resultado objetivo que é a vitória e levar esse título para a cidade de Águas Belas.